FUTDRAFT Sexta passada, que são as cartinhas Da Champions League e também da UEFA Europa League Vamos ver se a gente tem sorte, vamos lá Vai deixar no like, vai se inscrever no canal Ih, rapaz, já temos aqui, ó, caramba Que foi bom, hein, temos a jogadora do Barça O Salah também é bola, será que eu vou com ela, mano? Cinco de fintas Tem um playstyle plus aqui de, o quê? Malvadeza Pô, ela é brava, tá? Tem o Salah Eu vou pegar a jogadora do Barça aqui, mano Já temos duas aqui do Barcelona, mano O Barcelona feminino dá uma apelação que só E bora ver quem vai ser o nosso centroavante Ralandinho Mas olha só, temos cartinhas especiais E temos uma que eu falei, hein Essa aqui, ó, essa é uma delas, tá? Caminha até o mata-mata da Champions League Os jogadores vão ganhando upgrades aí Conforme as coisas vão acontecendo na Champions League O time deles tem que vencer, eles tem que passar de fase Enfim, mas é uma baita cartinha, tá? Ele não tem nenhum playstyle plus, mas a gente vai testar ele O Ociheim E detalhe, né, tem aqui o Ralandinho O próprio Ralandinho, tem uma cartinha especial Mas eu vou deixar ele fora dessa Também tem o Lewandowski e o Kane Mas vamos pegar a cartinha especial Porque eu quero caçar essas cartas aí Já na esquerda temos o Martinelli E vamos deixar o Martinelli Mano, início até aqui Legal, tá? Início legal Início promissor Ó, mais uma, hein? Calu, fala dele agora Vamos trazer pro time Bora pra mais um zagueirão então, gente Totalmente Temos aqui também a Jensen Jensen Vou escolher ela E pra fechar nossa zaga Ah, ah E agora? Quem eu escolho? Lacrar? Ela é rapidinha pelo menos, né? Tem esse cara aqui também Que é espanhol Tem essa aqui Velho, difícil Eu vou pegar a Lacrar, hein? Duas zagueironas aqui Tem que tomar conta ali atrás pra gente Já na lateral direita Frimpong vai ser o escolhido E bom, entrosamento não vai ser o forte dessa equipe Já dá pra ver, né? Do lado esquerdo, rapaziada Bora pegar aqui 79 O golzinhos E vamos fechar no gol Com simplesmente Que deu ruim Vai ser o Turner Mas depois a gente vai ter que mudar isso aqui, né? Que foi bem fraco Mas a gente tem cartas bem legais No time titular E vamos ver se o time reserva Nos ajuda também E rapaziada, não esqueçam Tá saindo o modo carreira aí O jogador E o modo treinador também saiu Se você não assistiu Clica no card O goleiro reserva vai ser essa goleira aqui Deixa eu ver se dá mais entrosamento Não, fica igual Então deixa ela Oxi Banco de reserva Está terrível Vou pegar o maior overall E a gente vai seguindo Para o lado direito 82 Opa, mais um, hein? Mais um e vai entrar lá Titular Machado jogando o campeonato francês Mais uma cartinha aqui especial Já temos três testes aí da Champions E é assim que a gente gosta Malcom Olha que interessante O senhor Malcom por aqui Temos também O Marcos Lorenti E o melhor É que ele faz meio campo central E ele vai vir pro nosso time Tá, e aí? Esse cara vai vazar Vou perder em entrosamento Mas deixa esse cara aqui, mano Marcos Lorenti E a putela do meio campo Aqui foi, mano Horroroso Vou pegar o Phillips E eu precisava de um zagueiro melhor Tá, um zagueirão bravo Uh, olha o saco Tudo bem que a gente tem a brava do Barcelona lá Deixa eu ver o saco Se ele faz outra posição Faz meio campo direito E ponta direito Cara, é ele Ou então Esse Mertens aqui Mas convenhamos A gente vai usar muito provavelmente do saco Então eu vou pegar ele Deixa ele levar uma baita cartinha Deixa eu ver se ela faz outra posição Pior é que não, hein? Tristeza Mas é bom ter os dois aqui Palinha Tá bom, Mertens Se você quer Calma lá Não, pera aí Deixa eu ver Palinha joga de meio campo central Jogo J Faz a ponta esquerda Tudo bem que a gente tem o Martinelli lá O Mertens a gente já viu Deixa eu ver Esse aqui faz meio campo ofensivo E ataque É, eu vou pegar o Mertens Mais uma cartinha especial Começaram a aparecer várias, hein? É assim que eu gosto É assim que o Brasil quer Bravinha aqui Meu problema realmente é a defesa, mano Criamos muito um zagueiro bom aí Dois zagueiros Ou uma zagueira muito brava Porque eu preciso melhorar, mano Três cartinhas faltando Temos agora o Depay aqui, né? Tem até o Fermino Mas fui de Depay Será que vai vir mais alguma coisa Do Supremendente? De Maria, né? De Maria é brava Uma boa deles Ali o Playstyle E o Plus dele E pra fechar O Fermino de novo Tem o Rafa E vamos pegar o Ambe Saka Assim O saldo positivo foi Conseguimos várias cartinhas especiais Mas várias mesmo Cinco dessas cartinhas da Champions, cara Isso é muito bom E eu vou deixar aqui O Luiz Alberto titular Pra ganhar mais entrosamento, tá? A gente fica com onze Pelo menos de entrosamento Já dava ajudinha, né? E vamos pegar o treinador agora Antônio Toledo É o nosso treinador Me deu mais entrosamento E hora de testar as cartinhas da Champions E vamos ver se a gente dá sorte De não pegar um adversário Que é impossível E que a gente consiga jogar Só isso Deixa eu ver o nosso adversário aqui, rapaziada O goleiro ok O cara do Zenil ali é bravo O Penda e Depay na frente Fica um time também Eu beço Mas não importa muito o time Porque às vezes eu vou enfrentar uns caras aqui E os caras parecem o Neymar Só que do videogame Os caras, mano, não pedem a bola por nada Ele já tá tomando uma pressãozinha aqui Bacana, né? Aí, ó Fala no meu flipong E agora? Ele não passa, não consigo parar Olha Ah, mano Meu Deus do céu O FIFA O bola rebateu de um jeito pra ele Que era pra ele ter feito o gol, né? Perdeu Bola, Luiz Alberto Martins Não Vamos lá Não, foi muito forte Foi muito forte Sobou pra ele, hein, na bola Defesa com grau de dificuldade altíssimo Ah, no meio de todo mundo, na bola Nossa, o Penda Que é isso? Bolo, gol Jogadaça Vai, flipong Aqui, ó Vai, Pudela Nossa Senhora É isso que eu tô falando? Um a zero Nossa amiga Por belas Vai, minha zagueira Vai, minha zagueira Tá na bola Conseguiu recolher Por causa do Zerrinho Cuidado Tô com no meio de todo mundo Blaço na trave Meu Deus do céu Tava impedido Tava nada Acho que ele perdeu o gol mesmo Agora, o Zerrinho Se manda Que arrancada dele Jogadaça Vai, pai, amado Que isso? Perdeu o gol ainda Que isso, mano Que doideira Esse ex-Sport FC, né Avança bem Ganha campo Olha o Martinelli Que isso, mano Foi o Alexandre Martinelli Passar Vai lá O Zerrinho Mais uma do goleiro, mano Vai lá, o Zerrinho De novo Que golzinho, amigo Que golzinho, amigo O Zerrinho Cara, foi na primeira Na segunda Agora ele acertou a cabeçada Só tirou do goleiro, né Até pedido não Ah Zagueira é um mole gigantesco, mano 2x1 e pior, né Vai ficar 2x1 Vai ficar apertado Agora eu tô até vendo Vai mais um, então Caramba, mano Cara, bem sempre, pelo menos, né Primeira vitória no draft Aí no EA Sports FC Finalmente Foi 2x1 Mas poderia ter sido mais, cara Olha, vou até olhar aqui As finalizações 16 contra 4 Foi um amasso da bola Mas o goleiro dele Pegou tudo E bom, rapaziada Vou terminar por aqui Que demais Sim, conseguimos já 5 cartinhas Da Champions Que isso? Eu não esperava por isso E saio muito feliz Tamo junto E até mais